Código a gesta para ter uma respiração mais consciente. Esta única ação irá ancorar você no presente, irá conectar-se permanentemente consigo mesmo. Código 2500. 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 5, 0, 0.